Série Papaya organizou um plano de urgência para a diferentes pessoas tomar diferentes cursos para ser também para uma melhor pessoa da comunidade. O ministro Hansel Cui-Mann, a vice-vigilante, é o mais importante para empoderar a gente que tem diferentes projetos para empoderar a gente para subir a possibilidade de trabalhar. O ministro Hansel Cui-Mann, o ministro Hansel Cui-Mann, tem mais cursos, mais atividades para empoderar a gente, mas também para colocar a gente mais responsável e unir com o bairro.